Busy thinking about Bom, ela me chama de meu amor, é assim que ela me chama Oi amor, eu só queria te dizer que eu te amo e que eu tô com muita saudade Finalmente, vamos nos conhecer pessoalmente Tô planejando ir pra Ucrânia e eu tô muito animado E como vão as coisas com a Maria? Vão bem, ela tem um bom coração e ela gosta de mim como eu sou e quer se casar Vão bem, ela tem um bom coração e eu tô com a Maria